Bem-vindo em nosso canal. Você irá ouvir três lindos louvores antigos na voz da cantora Raquel. Seguindo a Jesus, obras de Deus, a luz do mundo. Seguindo a Jesus, seguindo a Jesus, estarei até o fim. Confiando em Jesus, confiando em Jesus, Ele cuidará de mim. Dão glória e aleluia, Dão glória e aleluia, porque Cristo me salvou. Eu choro de alegria, eu choro de alegria, porque Salvador eu sou. Obedecendo a Cristo, obedecendo a Cristo, este mundo eu vencerei. Jesus vai me guiando, Jesus vai me guiando, nada mais eu temerei. Dão glória e aleluia, Dão glória e aleluia, porque Cristo me salvou. Eu choro de alegria, eu choro de alegria, porque Salvador eu sou. Jesus em breve vem, Jesus em breve vem, o Seu povo vai levar. Eu subirei com Cristo, eu subirei com Cristo, lá no céu eu vou morar. Dão glória e aleluia, Dão glória e aleluia, porque Cristo me salvou. Eu choro de alegria, eu choro de alegria, porque Salvador eu sou. Olhe o céu, vejo o luar, estrelas também, eu fico a pensar. Olho a terra, olho o mar, ouço nos campos, pássaros a cantar. Coisas tão belas, não vejam mais. Obras de Deus, não se desfaz. Coisas tão belas, não vejam mais. Obras de Deus, não se desfaz. Não se desfaz. Os frutos da terra, que Deus nos deixou, pois tudo Ele fez, com tão grande amor. As árvores florescem, na própria estação, não se desfaz. Obras de Deus, 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 não se desfaz. Não se desfaz. O óbvio do homem, pelo seu querer, sobrou nas narinas, fazendo viver o homem rebelde, contra o seu Senhor. A ordem de Deus, ele violou, coisas tão belas, não veja mais, obras de Deus, não se disparam. Coisas tão belas, não veja mais, obras de Deus, não se disparam. Coisas tão belas, não veja mais, obras de Deus, não se disparam. Coisas tão belas, não veja mais, obras de Deus, não veja mais, obras de Deus. Que é salvação sem par, Jesus ensinou assim, Jesus ordenou a mim. Obedecendo a Cristo, no céu eu irei morar. Vem todos oprimidos descansar-te no Senhor, pois Ele te espera com o seu imenso amor. Jesus te fará feliz, Jesus te consolará. Ele é o rei da vida, Ele é a alegria. Jesus é a luz do mundo, que veio para nos guiar. Seguindo a Jesus Cristo, devemos sempre estar. Jesus é água viva, Jesus é pão da vida. Ele é o rei do fim, que um dia nos irá buscar. Jesus é a luz do fim, que um dia nos irá buscar.